E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu vim mostrar um plugin de evento que é o plugin Rounds Ele é um plugin novo, lançou há pouco tempo, vou mostrar um pouquinho do bucket dele Que é esse daqui, ele está em Alpha ainda, só tem 20 níveis, 20 Rounds, está vendo aqui? Ele vai ter 50 quando entrar em Beta Aqui tem algumas Permission Que eu vou mostrar no Group Manager Aqui alguns comandos dele, que é o join para entrar, leave para sair, stop, esses restos aqui tudo de ADM De op, entendeu? Para criação, para iniciar o evento, fechar o evento Vou baixar aqui, ele está para 1.3.1, mas ele funciona para 1.3.2 Vou baixar essa versão 0.2, está vendo? Ele só tem duas, bem novo mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, vou mostrar um pouco da Permission Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se eu coloquei para Membro Está vendo aqui, você vai colocar essas duas Permissas, join para ele entrar e leave para ele sair do evento Essa aqui você vai colocar em todas as categorias que você tem, em todos os grupos Eu coloquei mesmo, você vai colocar Membro, VIP, VIP2, depende do tanto de grupo que você tiver Moderador, você está aqui em todos, depois eu vou deixar na descrição do vídeo Vou fechar aqui, mostrar um pouco das configurações dele Que é aqui na Conf Aqui, ele tem um sistema de dinheiro Se você achar a lã rosa, você vai ganhar 50 dólares Azul, 150 Essa roxa aqui, você vai ganhar 150 Está vendo? Cada round ele aparece, tipo um round bônus Aqui o mínimo player para começar o evento Está 1 aqui Está vendo? O máximo é 12 Você pode jogar com 6 pessoas, vai ficar bem legal Vou fechar aqui Mostrar esse date aqui É outra configuração Aqui, você pode dar um sistema de dinheiro, está vendo? Tipo assim, para ele entrar no evento ele tem que pagar 20 dólares Aí você vai e edita aqui, está vendo? Está com 20 Salva Está vendo? Vou deixar a zero, isso aqui é só como eu vou mostrar Vou fechar aqui Abrir o Minecraft Jogar ele aqui Ele é um evento autocriado Só você dar o comando que ele já cria inteiro Deixa eu aditir Aqui, está vendo? Você vai dar rounds Create Está vendo? Stick, sezione stick E clique Você vai clicar com o direito aqui Depois dá rounds Yes Esperar um pouquinho Pronto Ele vai criar essa arena aqui Está vendo? Essas aqui são as LANs Que vai mostrar o tipo da arena Eu vou chamar o convidado que quer Pode entrar já Dá o comando já Se nem der lembrar qual quer Rounds join Assim Pode editar isso daí Todos que vai entrar Tem que editar esse comando Agora dou rounds Agora esse daqui seria o comando de DM Para começar o evento Start Pronto Primeiro aqui vai aparecer um tutorialzinho De como que é o evento Está vendo? Vamos esperar agora Ah, se passar na LAN vermelha Já perdeu o evento Mostrando ali Começar sempre demora um pouquinho Porque é tutorial E sempre é enrolado Olha lá, está vendo? Esse vermelho aqui Se você passar em cima Você vai perder Mostra, está vendo? Aí tem um cinza Que você tem que pegar o shift Para passar E o preto Que você tem que pular por cima Entendeu o que que é? Vamos ver se nós chegamos mais longe Ou dessa vez Ah, está vendo o cinza? Não perdeu o shift Para passar nele Ele não adianta pular E nem passar reto Você já aperte direto Agora eu acho que é o bolo Ah, está vendo? Rosa, azul Acho que não, esse aqui é o preto Esse aqui você tem que pular por cima Ah, velho Ah, velho O KK errou, está vendo? Sempre quando eu errar Mas isso aqui é tutorial Se ele errasse no jogo mesmo Já ia perder Esses aqui são os bônus Vai passar Pronto, ganha 50 dólares Se ele errar o preto ali Ele vai direto aqui para cima Esse par de cima aqui Acabou o evento para ele Olha lá Nossa, esse aqui é da hora Esse aqui vai lá Ah, esse aqui tem como um shift Mas está aqui no lado Sim Não dá para enxergar Mas só na minha frente Aí, passa Tá vendo? Se eu encostar nessa vermelha aqui Acaba o evento para mim Se eu deixar apertado o shift Passar no roxo Cinza Aí continua Esse aqui também aparece os bons Desde o preto É que tem nível que você está Agora tem uns que pisca também Esse aqui é bem complicado Eu que quero jogar algumas vezes Ah, perdeu rapidão Tem alguns que não é perto É tudo aí Na verdade ele ganhou uma vez só Até o último Até o último Até o quinto só Tem uns que acabou Sim Acabou Vou ver a alegria Você está com o osso na mão? Tudo bem Olha lá Agora o dinheirinho Cinco até a conta Ah, está vendo? Lockdown Easy Não faço Eita Isso aqui que eu mudei mal Ah, esse aqui Aquele aqui que eu fiquei piscando Onde que eu estava? Onde que eu perdi? Onde que eu estava? Onde que eu perdi? Ah, meu Deus Ah, mentira, mano Está vendo? Esse evento é meio aleatório Está vendo? Você vai mudando sempre os bloquinhos Você ficou no vermelho Você perdeu E veio aqui para cima Está bom E veio Dá um Deus Para a galera E o que que é? Depois eu vou deixar na descrição O canal do que que é aí Se gostou Deixe o joinha Favorita o vídeo E se inscreva no canal Por favor E se inscreva no canal